Por Quanto Tempo Eu Não Conheço Deus Meu Futuro O Que Será Meu Desejo Eu Entreguei Nas Suas Mãos Queridas Me Viram Orando Volvendo Os Lábios Pois Minha Alma Grita Pelo Meu Amado Como Ela Cantou, Senhor Quero Cantar Como O Sol Gera Luz Também Quero Girar Só Tu Podes Fazer Aquilo Que Perdi Então Venha Selar Me Fazer-me Feliz Eu Não Consigo Deus Inteiramente Acreditar Muito Tempo Se Passou Nas Tuas Promessas Eu Não Consigo Deus Me Dê Forças Pra Lutar Aumentar 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 A Como ela cantou, Senhor, quero cantar Como o sol gera luz, também quero girar Só Tu podes fazer aquilo que pedi Então venha, sei lá, me fazer feliz Como ela cantou, Senhor, quero cantar Como o sol gera luz, também quero girar Só Tu podes fazer aquilo que pedi Então venha, sei lá, me fazer feliz Feliz Feliz